Ai, Mike, chegamos, caramba, eu gostei daquele filme, hein, sinceramente, muito bom Caraca, também, bem legal, comi bastante, vamos chegar aqui na FilmLabs pra finalmente se descansar, né, moço Sim, o melhor de tudo, galera, sem Jorjão, sem Gotinho, que é excelente ver um filme... Mike? Que aquilo, Peck? Eu não sei Que que é isso? Pega com o seu espado, pega com o seu espado Eu tô pegando, tá na minha mão, tá na minha mão, calma, 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 calma Tem alguma coisa que tem aqui Que que é aquilo ali, Peck? Eu não sei Pera aí, tem lava, fogo É uma nave, caiu? Como assim? Cuidado com o fogo Caraca, mas como uma nave caiu aqui na FilmLabs? Mas tem um corpo ali Tá vendo? Que que é aquilo, Peck? É uma espécie de alienígena Vamos chegar mais perto, pera aí, cuidar pra não cair, hein, ou pegar fogo Eu tô nervoso, eu tô suando Vem cá Mike, Mike Caraca, Peck, aqui o sistema de proteção, tem um robô aqui apagado Como assim? Meu Deus, o sistema de proteção do FilmLabs foi invadido, o robô não conseguiu defender Pera aí, Mike, você consegue abrir essa porta? Pera aí, como que a gente vai entrar aqui? Eu não consigo entrar Não sei, tem um lado que... Você consegue abrir o baú, pelo menos? Consigo Tem algumas balas, armas, um biogel, um tradutor X200 quebrado e um Druk-Turk Druk-Turk? Que um Dragomovic fez Que que é isso, Druk-Turk? Não sei, Mike, são armas aqui também, Mike, deixa eu ver Deixa eu pegar aqui, você pegou todas? Me dá uma, por favor Você ouviu? Tem uma arma aqui, ó É uma arma Mike, isso aqui é uma nave alienígena que caiu, moço Eu tô aqui, pega aí Caraca E tem um livro aqui, deixa eu ler Não faz nenhum sentido Deixa eu ver, me dá aí Mike, 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 alguma invasão Mike, alguma invasão alienígena ocorreu agora na Shumelabs, moço Essa nave alienígena caiu aqui, Mike Nossa, é verdade, esse livro que tem escrito duas coisas estranhas Brick-Turk Não sei, isso aqui não faz nenhum sentido, hein Vou queimar isso aqui, hein Mike, calma aí, para Vamos pensar, vamos pensar O sistema de defesa da Shumelabs Que são esses robôs, galera Que a gente conseguiu depois de gravar aquele episódio lá com o Pedro Enfim, um episódio bem antigo A gente fez o sistema de segurança que são os robôs Caso alguma coisa dê errada O PSAN ativa uma alavanca E os robôs protegem a fábrica da Shumelabs É um sistema todo automatizado, né, moço Mas o robô tá destruído, Mike Será que o PSAN tá bem? Porque o PSAN que ativa... Caraca, moço Vamos entrar Mike, Mike, esse robô tá destruído, Mike Isso quer dizer que tem mais um alienígena? Porque tem um ali morto Olha, tem sangue aqui, Peck Mike, aconteceu alguma coisa na Shumelabs, Mike Não faz nenhum sentido, moço Será que o Gutinho e o Jorjão estão bem? Eu não sei, hein Meu Deus, será que foi o Gutinho e o Jorjão que provocou isso? Ai, meu Deus Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que foi, hein Olha, porque tem uns robôs ali, vamos entrar Por jeito, eles entraram Você tem robôs ali? É, eles não entraram, foi Ainda bem, o PSAN ativa o sistema de segurança Caramba, galera, que susto que eu levei Nossa, então vamos voltar então pra nossa aventura normal Caramba, mas... Bom, é o seguinte A gente tem algum plano hoje, moço? Máquina de encolhimento? Qual que é a ideia? Tem que ver o que é que essa nave... Ai, que que isso? Que que isso? Que que isso? Que que isso? Mike, que está atacando a gente? O que que está acontecendo? Não sei, Mike O sistema de proteção não está funcionando Caraca, moço Vamos entrar logo, vamos entrar logo Vamos ver o que está acontecendo Mike, eu não sei, Mike A gente tem que chegar na sala de segurança, Mike Aconteceu alguma coisa, Mike Eu acho que tem... Mike Cadê o Jorjão? Jorjão? Gutim? Mike Desvia, caramba Tira, 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 tira Nossa Mike, peraí Eu tenho um tradutor Nossa, que que é isso, Mike? Por que o nosso próprio sistema de defesa está atacando a gente? Eu não sei, Peck Talvez alguém deve ter hackeado Mas quem? Será que tem algum... Mike, será que tem algum outro tipo de alienígena vivo ainda? Se eu não sei Eu não sei, Peck Mike, não está fazendo nenhum sentido isso, moço Primeiro a nave espacial Depois os robôs que são de nossa autoria Que deveriam proteger a gente Estão atacando a gente, Mike O que que está acontecendo? Eu não sei, moço Se o Gutim e o Jorjão Ah, moço A gente vai ter que descer Bom, ok, 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 galera Peraí, peraí Antes, vamos descer para o elevador Vamos descer para o elevador Ok, Mike O seguinte O que a gente já pode dizer por enquanto, moço Ou eu acho que algum alienígena ainda está vivo Entrou na Shumelabs Para aquelas marcas de sangue E ele mudou a configuração dos robôs, moço O elevador está funcionando? O elevador não está funcionando E desligaram o elevador Vai ter que descer por aqui mesmo Ai, que droga, Mike De qualquer jeito, Mike Eu acho que tem algum alienígena Vivo ainda Dentro da Shumelabs, moço Então fica de olho Eu também acho Eles devem ter entrado Eles são bem inteligentes Eles podem cair E lembra que eles falam outra língua, Mike Droga, droga Caramba Peguei um aqui, Mike Jubei um, jubei um Tem um aqui, Mike Vou vir com a espada Caramba O Peçanha, será que ele está na sala dele? Ô, Peçanha 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 nessa sala, moço O Peçanha nessa sala Lá é protegido Tá fechado, caramba Peçanha, pelo amor de Deus Peçanha, ajuda a gente aqui Seguinte Pelo amor de Deus Tem mais bichos aqui, Mike Ainda Droga, droga Vai, vai, vai O Peçanha não está aqui, Pec Boa Caramba, cadê o Peçanha? O que está acontecendo? Eu estou ativando O sistema de segurança Desativou? Caraca Mike, seguinte O alienígena Firrou todo o nosso sistema de segurança, Mike Ele está vivo em algum lugar aqui E eu acho que ele pegou o Peçanha O Gutinho e o Jorjão Porque os Jorjão e o Gutinho Não estão em lugar nenhum Tipo, gritando Correndo Com medo Obrigando, né Estão presos em algum lugar Sim Caramba, Mike Eu acho que estão dois Provavelmente, Mike Até porque eram dois assentos Daquela nave espacial quebrada Lembra? Sim, eram dois assentos E Será onde eles passaram Que eles estão no sistema de portal? Eu acho que não Não tem nada, ó Peraí Eu tô Mike, tem alguma coisa ali na frente, Mike Tá vendo aqui, ó Mike, vem cá Vem cá, vem cá Tem alguma coisa aqui Alguma coisa de frente ali, Mike É o Jorjão e o Gutinho ali? Eu tô vendo o Jorjão Tô vendo o Jorjão mesmo Mas tem alguns robôs ali, hein Mike, eu acho que o alienígena está ali, Mike Carrega a sua arma E esse bio-gel, Mike Pra que serve esse bio-gel? Enfim Eu não sei Deve ser alguma gosma ali ali Não faz nenhum sentido Nossa, eu não consigo atirar neles não, Mike Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca Cuidado Boa, Mike Já foi um Boa, boa, boa Foi pro terceiro Pegamos todos Gutinho e o Jorjão Gutinho e o Jorjão Eita Peraí, cuidado, cuidado, cuidado Calma, Mike Aponta a arma aí Aponta a arma Ei, você Mike, tem uma bomba Calma, Gutinho Calma, Gutinho Calma, calma Mike, tem alguma bomba aqui, Mike Não atira Ei, você Quem é você? Seguinte, a gente já deu um dessa fábrica Você invadiu o seu local Proibido Não atira Caraca, fala com ele, Blake Fala com ele que eu tô com arma na cara Não faz nenhum sentido Configura, configura O que que é isso? Quem é você? Ele, aqui ó Pronto Já configurei o identificador de línguas Eu me chamo de Kondo E vou direto ao assunto Quero a fonte de energia da fábrica de vocês Tá maluco, Mike? Como você diz que é fábrica de energia? Eu vou dar esse espadário aqui Não, não, esse cara é o mais louco do mundo Ele chega aqui do nada A nave dele cai na nossa base Ele vai lá Destrói meio mundo Sequestra o Gutinho e o Jorjão E o Pesan que tão lá Fala outra língua E quer Nossa, não, não, não Não vamos dar nada a você Se você não explicar o que está acontecendo Boa O de Kondo, Mike Nossa nave caiu Então eu desativei o sistema de segurança E seus rembosos agora estão agressivos Preciso desse tanque de lava Para usar como combustível Para voltar para a órbita Onde serei resgatado Pela minha nave mãe Ah, não Não vai levar o tanque de lava, não Mas como a gente vai aquecer as coisas Usar a nossa energia? É, então Caso você não tenha percebido Sua nave tá toda destruída Eu sei Por isso vou usar o foguete de vocês Foguete? Foguete de vocês? É, que a gente não tem foguete, não Tem foguete? Eu comprei Eu comprei Guttin, como se você comprou foguete sem a nossa geração? Eu queria ir para a luna de novo lá Era para eu encostar lá Ô, Chikundo, me dá licença Rapidinho Ô, Guttin, você comprou um foguete? Eu comprei Eu entendi Vamos para o cachorro Que a gente quer Bom nada, né? Mas não tá caindo Vixi, galera Enfim, vamos lá Então Chikundo resolvendo aqui Voltando ao assunto Deixa eu ver aqui Mike Ele disse o seguinte O nosso foguete Gente nenhum Que boa Paramos aqui Ele falou aqui O seguinte O Chikundo Eu temia que chegasse a isso Vocês não tem escolha Me deem o que eu quero Ou explodirei essa bomba E não pensem que vocês podem me matar Porque se eu morrer Esse capacete neural Mandará um sinal para a bomba Ativando-a Meu Deus O que a gente faz agora? É Tá tudo bem Não temos escolha mesmo Ok, Chikundo Guttin, o seu foguete Tá indo embora, tá? Quando ele tá indo embora, velho? Tá indo embora Quando ele tá indo embora Eu sou indirei O Guttin, ele tá indo embora Porque o Chikundo vai usar Esse alienígena aqui Muita gente boa Que botou uma bomba nuclear Do nosso lado E você vai perder, velho? Cuidado Se você Pessoal Então Se eu morrer Do meu lado Eu não aguento o céu, não Ai, meu Deus do céu Mike Vamos lá, vamos lá Chikundo, a gente vai acionar O foguete pra você, ok? Só não aciona essa bomba Pelo amor de Deus Essa bomba aqui Ia fazer um estrago aqui dentro Né, vamos lá então Ok, Tungo Seguinte É Titungo Ticungo Enfim, enfim É alienígena É Ticungo, nome estranho Ó, quando você estiver pronto A gente vai fazer o lançamento, ok? Guttin, você vai perder o foguete Viva com isso Você vai comprar outro Calma, não vai comprar não Fica aí Aguenta aí Mike, você tem alguma alavanca pra acionar? Como que aciona esse negócio aqui, moço? Eu não faço a minha ideia Ele tá ali do lado, ó Calma aí Caraca Acho que esse tema tem um foguete Um sistema tomate de lançamento, moço Falta menos de 40 De 50 segundos, sim 50 segundos ainda falta? Peraí, Mike Eu não sei de nada O Guttin, pelo amor de Deus Esse foguete vai crescer lá, Guttin Espere de mão, espere de mão Relaxa, espere de mão Tem certo? Guttin, se esse alienígena Não é um louco Voltar aqui E outro, ele deu esse biogeo pra gente Ó, ele vai matar a gente Se ele voltar aqui Mas enfim Esse biogeo, o que? Caraca, eu não sei, moço Mas enfim Tá quase na hora dele partir, hein Ok Você faz a contagem regressiva Quando chega perto, vai Tá Tchau, Tungo Obrigado pelo biogeo A gente vai estudar isso aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Agora, moço Vou iniciar agora Tchau Que raça, Mike Filho se não Tchau E assim acaba, Mike Essa história maluca De um alienígena Que explodiu a nave dele No nosso quintal Entrou aqui E roubou o nosso foguete Multimilionário E ainda deixou pra gente Um prejuízo gigante Porque tem material alienígena Ali na frente Prejuízo ou não, né A gente pode usar essa nave Fazer um foguete melhor ainda Aquele bicho é bobo, hein Mas é que tá E o Gutinho E o dinheiro que ele gostou Naquela nave, Mike E o Gutinho Ah, você sabe aí Com o seu dinheiro de novo O quê? Ele disse isso, não Não, não Mas você sabe aí Com o seu dinheiro, velho Não, não Eu vou pegar dinheiro Do seu restaurante Ah, eu vou abrir um circo E colocar o seco Uma aberração lá, Gutinho É, fi Aí vai dar dinheiro Ah, vai pegar O seu guardião lá Vou não, velho Tá louquinho Aí sim Ai, meu Deus do céu Vou embora Vou embora Tchau, galera Se vim aí Pelo amor de Deus, galera Fico que eles estavam até quietos Quando eles estavam presos lá, hein É, eles estavam quietos Mas eu acho que eles vão Prender eles de novo, né De qualquer maneira, né, moço Esse episódio vai ficando por aqui Sim, galera Caso tenha gostado Clique em gostei Se inscreva no canal E lembrando que esse episódio Aqui foi redigido Pelo inscrito Pedro Bauer Se você quiser Fazer um mapa Fazer meio que uma história Pra gente seguir aqui Na Shumelabs É, acessa aquele vídeo Lá onde a gente deixa O mapa pro download Lá a gente explica Como você pode fazer Meio que uma historinha Pra gente meio que Fazer no Shumelabs, né, moço Exatamente, galera Todas as informações Que você precisa Estão na descrição do vídeo, né, moço Isso mesmo, galera Então, até mais Tchau 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 Tchau